O que eu me lembro, Roberto Tejon, os dados da FAO, quando eu estudei isso algum tempinho atrás, eles indicavam que os americanos, se convertidos em grãos, consumiam de 800 a 900 quilos por habitante ano, quando uma dieta considerada ideal seria de algo ao redor de 450 quilos por habitante ano. Então a gente vê, claro que não está comendo isso em grão, está comendo isso em queijo, está comendo isso em alimentos, em proteína, muitas vezes, e muito desperdício, porque joga fora, uma sociedade que tem uma fartura, que acaba jogando fora muito alimento. Então você vê, mal nutrido do ponto de vista de consciência do que é uma boa nutrição, e ao mesmo tempo muito desperdício do outro lado. De fato, eu acho que a gente conversa muito das tecnologias, de como aumentar a produtividade, e muito pouco de como melhorar a dieta e melhorar o desperdício.